O humor da série. A série é conhecida pelo seu humor irreverente e muitas vezes autodepreciativo dinâmica familiar. Um dos pontos fortes da série, é a dinâmica entre a ALF, e a família Taner, que oscila entre o amor, e a frustração tema da diferença. A ALF aborda temas como a citação das diferenças e integração de estranhos na família em Pacto Cultural Duradouro. Apesar de ter sido ao ar há décadas, a ALF ainda é reconhecido e querido por muitos fãs de todas as idades paródias. A ALF foi parodiado em muitos programas de comédia, inclusive em Os Simpsons, e Famuyi Gui Personalidade Marcante. A ALF é lembrado por sua personalidade sarcástica, seu amor por comida, e suas tentativas constantes de voltar para casa a ALF no espaço. A ALF ocasionalmente constrói, e tenta pilotar naves espaciais improvisadas, para tentar voltar para casa.